A câmbra. Isto é quase a câmbra. A natureza há sempre. Até fomos nós que as pedamos. Ah, esses caracóis ali. Se os queres comer, é que os como. Não sou eu que vou comer um caracol ali. Posso comer do outro lado, mas ali não. Já há 20 anos já está assim, quase. Tapearam com tijolos? Que é para o pessoal da vida não ir para lá. Os drogados. A gente chama de drogados, não são doentes. Mas não são drogados. E onde se tem que refugiar é para esses lados. Desculpe. 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 Não há nada. Já está a gravar, mas não faz mal. Não faz mal, não. Não faz mal, não. O quê? Um tradicionado de pequeno mentira. Os moradores do outro lado, é que sabem mais ou menos o que se passa para aí. Nós é só para a limpeza. Estabilizar. Estabilizar, não é nada. O terreno. Mas aqui a seguir a este, ao outro, também está assim como este. Aqui? Sim. Do lado de lá. Pois, eu estive lá também, sim. Já lá tem. Onde já estive a filmar, sim. E fomos aos coronados a limpar. Ah, ok. Que estava tudo com andai, mas com escombros, não é? Com entulho. Esse entulho foi a casa na que eu morei. Eu morei um ano nessa casa. E aqui vão fazer um hotel. Gosto. Vim para aqui dois anos. Tinha dois anos, a idade. Já estou aqui há... Quarenta e... Três. Há 43 anos. Deu? Tinha dois anos, a idade. Tinho, tinho, tinho. Tinho, tinho. Tinho. Tinho, tinho. Tinho, tinho. Tinho. Tinho, tinho, tinho. Foi um senhor da minha irmã. Eu tenho um primo meu que é Alex, mas está no, foi no, na Alemanha, não é na Alemanha, no Canadá, também é Alex, também é SIG, mas é doutor. Até já, até próxima. Tchau. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.